Música Essa semana a gente lê Perashat Kitiçá E Perashat Kitiçá tem o pecado do bezerro de ouro E depois do povo pecar com o pecado do bezerro de ouro Deus pronuncia a seguinte frase para Moisés Vai Yomer, capítulo 32, versículo 9 Vai Yomer Hashem el Moshe Eu vi esse povo e esse povo tem am que che'oref Que che'oref quer dizer dura cervical, traducção literal, significa teimoso Este povo é teimoso E diz o esforno Como se fosse que a nuca deles é de ferro Esta característica teimosia é muito ruim Porque você não consegue ser repreendido a pessoa Não tem esperança que façam chubá E por isso que na continuação o versículo diz Eu vou fazer de você uma nação grande Assim No nervosismo de Hashem, que havia rol Ele falou com o Moshe Am que che'oref Essa é a definição Teimoso Dura cervical Mas o que chama a atenção Que na continuação Quando Moisés começa a rezar pelo povo Bom, não vou citar tudo o que ele reza Mas no versículo 34 No capítulo 34, versículo 9 Moisés diz Então como Moshe usa a mesma alegação A mesma definição que a Shev disse Am que che'oref Que com isso quer castigar Justamente Moshe usa o mesmo A mesma definição para pedir desculpas Para pedir o perdão Como funciona Então se a gente vai analisar A teimosia é boa ou é ruim Ser teimoso é uma coisa boa ou não Então diz Depende O que depende? Depende de onde você está parado Se você está com uma conduta ruim E ser teimoso nesta conduta ruim Ao ponto que ninguém pode chamar sua atenção Porque você está Com este pensamento Com este ideal No caso Quando fizeram o bizarro de ouro De idolatria Então aí a teimosia é muito ruim Dentro da Torá Ser teimoso para cumprir a Torá É extremamente positivo A famosa história de Janá e seus sete filhos Que entregaram sua vida Para não se curvar na frente do César Romano E o César foi matando um por um E depois a mãe morreu e entregou sua vida E ela disse para seu filho menor Mas o que não se curvar Mas o que não é bom Continuar cumprindo a Torá e o César Romano Não existe A teimosia é uma característica do povo de Israel Apenas tem que ser aplicada Quando não tem Torá Infelizmente Então você vê um sujeito Que não está Que é teimoso Nas seus ideais Sem Torá E ele é teimoso E ele não quer ouvir Ele não quer escutar Até que acontece um golpe de choque com ele E aí sim Ele quebra E aí ele começa a ouvir A teimosia é boa Quando está a pessoa dentro do caminho Da Torá e das Mitzvah Quanto vale essa E essa é uma característica do povo Que conseguiu realmente Eternizar a Torá E leva com eles Vezrat Hashem Até a vinda do Mashiach Shabbat Shalom